E hoje no canal vamos ter uma receita vegana e os principais ingredientes são couve e proteína de soja texturizada. Gente, o primeiro passo, a água fervente, tá vendo ó, já tá fervendinho, você vai colocar os 200 gramas de proteína de soja texturizada. É sempre bom usar uma panela bem grandona porque a carninha ela aumenta, viu gente, a proteína, ela dá uma enxada. Então você coloca e pode deixar aqui, tá bom? Ela é muito parecida com leite, sabe quando você ferve o leite e se você não ficar de olho, ele... Então tem que ficar de olho. Aí não pode deixar ferver a ponto de levantar, beleza? Primeira parte, ok. Galera, próximo passo. Você vai pegar a carne de soja, tá bom? E vai coar ela. Pode ser tanto na peneirinha quanto no pano. Olha como rende, ó. Vou mostrar pra vocês. Rende bastante, 200 gramas. Opa, ainda tem bastante aqui. Me enganou. Não dá pra vocês verem aqui, ó. Tem que pegar e tirar toda a água dela. É essa água aqui que tem que tirar, porque é ela que deixa o gosto. Ó, aí vai apertando. Quando for na peneira, você só vai apertandinho. Tem bastante água nessa daqui, hein? Depois que vocês coaram bastante, ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Eu, como eu gosto dela bem sem o gostinho, eu jogo água pra dar uma lavada nela, tá bom? Água fria. É, água fria. Se tiver com a peneira, pode pôr a peneira debaixo do... Pôr lá a peneira da pia e já era. Aí, ó, vai coar novamente. Se vocês olharem aqui, ó, olha a água. A água já tá bem mais clarinha, tá vendo? Aí, quando a água fica bem clarinha assim, ela já tá pronta pra ser refogada. Gente, agora vem a parte que eu mais gosto, que é refogar a carne de soja. Nós vamos usar o alho e a cebola, já aqui no azeite que eu deixei. Deixando dar uma douradinha. Eu vou colocar a carne. A carne, eu gosto de ir colocando ela de pouquinho e ir misturando, tá vendo? Vai colocando de pouquinho. E vai misturando, vai misturando. Daí pega bem o tempero. Ixi, coloquei muito. Agora, eu gosto sempre de colocar o sal. Porque o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de sal. E coloco aqui o tomatinho. Depois disso, eu vou dar uma provada. Porque eu tenho a mão um pouco pesada pra sal. Então, eu gosto de pôr nessa parte aqui. Se eu colocar no começo, eu acabo enchendo muito de sal. Eu já fiz isso umas duas vezes. Tive que jogar tudo fora. Então, porque agora, nesse finalzinho, eu tenho a noção de quantidade. E aí, eu coloco uma agulha pra dar aquela refogada. Agora, pessoal, é só deixar esquentar mais ou menos uns 5 minutinhos. Só pra aquecer mesmo a carne. E daí, montar as troxinhas. Pessoal, agora vem a montagem dos charutos ou dos troxinhas com a couve e a carne que já tá pronta. Tá? Eu vou primeiro montar o charutinho. Bem recheado, né? Porque eu não gosto de miséria aqui, não. Se vocês derem uma olhada aí, tem uns verdinhos a mais, que a Mandy deu a ideia de colocar... Como era o nome, amiga? Coentro... E salsinha. E salsinha. Pra dar uma temperadinha a mais. Eu gosto de fazer assim. E enrolar. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser ir na sua casa, viu? Eu é que realmente gosto dele enroladinho. E se você quiser, também dá pra colocar um molho de tomate por cima. Temos aí sempre opções. A trouxinha, você coloca assim. Aí daqui, puxa pra cá. É quase uma fralda de criança. E puxa pra cá. Essa folha aqui tá até um pouquinho grandinha. E daí, você põe assim. Tá vendo? Aí, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem a diferença, ó. Dá pra fazer o charutinho e dá pra fazer a trouxinha. E daqui a pouco, vem a melhor parte, que é provar. Estamos aqui com os nossos pratinhos. Já mostramos aí pra vocês. E vamos encher o vinho. Estamos com pratinhos trocados. É. Porque a gente vai fazer um brinde, né, amiga? Vai. Olha que temos aqui um vinhozinho rosê. Nosso favorito. E vamos brindar. Brindar a vida. Nossa vida. Nossos amigos, a família. Crença, amiga. Agora a gente descobre quem são os amigos na quarentena. Seu amigo foi aí na sua casa? Levar uma comidinha pra você? Mesmo que ele não foi. Deixa eu mandar uma mensagem. Sabe se tá vivo? É. Não sei cortar mais comida não, gente. Gostou? Delícia. Isso aí. Vou enfiar a comida vegana dessa menina. Tá bom. Eu como tudo mesmo. Como vegano. Em vegano. Como tudo. Se é animal, nós come. Se é vegetal, nós come. Você... Nós come tudo. E a gente colocou o molho de tomate por cima. Pra dar um toque. Hum. Ficou maravilhoso o molho de tomate. E aí, amiga. Tá provado? Um chartinho vegano. Tá bom, né? Isso aqui. Hum. Acertei o ponto da carne. Hum. 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 Tchau, gente. Dá o like. Compartilha. Experimenta. E escrevam aí no canal o que a gente pode fazer pra gente comer. Hum. Isso mesmo. Coloquem aí. E... Vamos terminar a sujeitinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.